Eu tô cuidando, eu tô zelando Tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te moldando E o resto é detalhe e eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá O que eu vencer trouxe em suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Oh, aleluia! Tem dias que o dia acorda estranho e Angústia bate e não tem tamanho Da vontade de chorar Acalma, insista, te anima, são dias pra lutar Em dias de guerra Não mostra inimigo a tua fraqueza Mostra ele quem está contigo na peleja E acalma, insista, te anima, são dias pra lutar Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teriam dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra, maior a vitória será Ei, olha só! Eu tô cuidando, eu tô zelando Tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te moldando E o resto é detalhe e eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá O que eu vencedor sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na resta guarda Pode ir que eu vou cuidar Ele cuida de você! Aleluia! Eu tô cuidando, eu tô zelando Tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te cuidando